Amo-a tanto, se a pálida conviva, de meus tardos festins, soubesse ao menos, como eu sinto no peito a chama viva, daquele amor que tem fatais venenos. Se aqueles olhos de chorar cansados, mas cheios de uma luz que move a sombra, baixassem aos abismos congelados, aos meus abismos de insondável sombra, e vissem quantas horas de agonia, que instantes de cruel padecimento, me traz o novo sol de cada dia, de cada noite o fúnebre lamento. Se aquelas mãos de mármore sidério que Deus fez para as arpas do infinito, levantando a cortina do mistério, pudessem apalpar o meu seio aflito. Se ela, ascendendo ao formidável cume, deste vulcão de amor que nada acalma, visse as rúberas crateras de ciúme que um soproceu eletrizou nesta alma. Se ela me visse oculto no arvoredo, ou entre as multidões estrepitosas, do mar sobre algum íngreme rochedo, ou da aldeia nas várzeas silenciosas, só para haver no rápido intervalo de dois segundos de ideal saudade, de dois segundos em que eu tremo e calo, medroso de que absorva a imensidade. Se em cada lídio que pendeu à cesta, em cada estrela que no alvor se apaga, em cada folha seca da floresta, ou nos rubis da murmurante vaga, ela visse uma lauda misteriosa do romance da nossa mocidade, singelo como a nuvem cor da rosa, mas triste como os crepes da orfandade. Se eu pudesse dizer-lhe como a amo, sem que ninguém me ouvisse a confidência, mostrando-lhe um poema em cada ramo e em cada ninho um leito de inocência, abismada no gelo do insondável, vergando em suas mãos a lei da sorte, dar-me-ia num abraço o inenarrável e num beijo, meu Deus, o amor e a morte.